Fala galerinha, beleza? Olha a chuva aí, gente! Vamos começar mais um vídeo de férias limite de municípios Wanderlândia, ficou para trás, estamos entrando em Darsinópolis, é isso mesmo, a cidade dos Darsinópolis. São 12 horas e 37 minutos, 24 graus a temperatura, vídeo gravado no dia 24 de março, domingo, 24 de março de 2024, estamos na BR-226, a gente deixou a BR-153 aqui no trevo de Wanderlândia. Vocês lembram do vídeo do ano passado lá, que eu mostrei o trevo lá de Wanderlândia? Então, o vídeo do mês passado, eu mostrei o trevo de Wanderlândia, ali é onde a BR-153 sai no sentido do estado do Pará, e do trevo em diante, né, seguindo reto, seguindo em frente, entra na BR-226, que é a BR que a gente está aqui agora. A gente vai por ela até a divisa de estados ali, Tocantins, o estado do Maranhão, a gente está no estado do Tocantins, município aqui é Darsinópolis. Esse vídeo, mais uma vez, vou falar, foi gravado lá no mês passado, para vocês poderem ter conteúdo durante o período que eu tiver de férias aí, tá bom? Diminuiu um pouco a chuva, que bom. É bom por causa da imagem, né, porque muita chuva muito forte, aí tem que ficar ligando o limpador de para-brisa ali, atrapalha um pouco. 57 km até a divisa. A gente passou aqui Wanderlândia, estamos em Darsinópolis, depois, se eu não me engano, vem Palmeirante, né, do Tocantins. Tem Palmeira do Tocantins e tem Palmeirante do Tocantins, tá bom? É só olhar no mapa aí que vocês vão ver. E acho que, por último, ali onde tem o posto fiscal, acho que é a Guiarnópolis, eu acho. Ver certinho aí, daqui a pouco mais, tá bom? Então, estou gravando mais esse vídeo para o período de férias aí. Eu vou gravar meio, meio diretão. Que a divisa de estados eu quero gravar, eu gravei, né? Quero gravar não, eu gravei, entre aspas, também. No mês passado, mas eu já postei no mês passado o mesmo vídeo. Por enquanto, vamos focar nesse vídeo, que é o vídeo do período de férias. Balança, balança, balança. Eu gosto quando a pista não está muito molhada. Aqui está seca, né? É tipo assim, eu gosto de chuva porque refresca. Mas eu prefiro assim, o tempo assim, ó. Porque é mais tranquilo e mais seguro para rodar aí, né? Tem perigo de... Da pista ficar lisa. Chuva tem prós e contras, né? Eu gosto porque, sei, é agradável. E porque refresca também, a imagem também, eu acho que fica bonita assim, né? Depois, logo depois da chuva. Não aquela tempestade que você não enxerga nada. Mas o tempo, quando está assim, também eu gosto porque é mais segurança para a gente dirigir aí. Lembrando vocês aí que essa viagem aqui a gente saiu de Curitiba para ir lá para... Benevites. Região metropolitana de Belém do Pará, né? A gente ainda tem que terminar de sair do estado do Tocantins. Aí vamos cortar o trecho ali no estado do Maranhão, até chegar no estado do Pará. Quantos estados a gente passou e vai passar nessa viagem, né? Paraná... São Paulo... Minas Gerais, estado do Goiás, estado do Tocantins, estado do Maranhão, estado do Pará. Sete estados. Minas Gerais... Vamos lá. A pista dentro do estado do Tocantins, mesmo trecho que está sem pedágio, está relativamente boa. Tem um trechinho ou outro que tem alguma coisinha, mas no geral assim está relativamente boa. Não sei como é que vai estar no estado do Maranhão ali, a BR-010, né? Entrando no estado do Maranhão, começa a BR-010, aí vai pela BR-010 até lá Santa Maria do Pará. Mas isso tudo vocês já sabem, porque o mês passado eu expliquei várias vezes isso, né? Nos vídeos do mês passado, aí. 51 quilômetros até a divisa. É caminhão pra lá, é caminhão pra cá. É caminhão parado no posto, é caminhão saindo do posto, é caminhão tudo que é lado, né? Ah, se não fosse o caminhão... Ah, se não fosse o caminhão... Ah, não foi? Ah, não foi? Ah, não foi? Ah, eu vou ver. Ah, não foi? Ah. Ah, eu vou ver. Ah, só esse aqui. Ah, eu vou ver. Ah, é isso aí. Ah, é? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. plantação de milho aqui dos dois lados e pensar que todo esse trecho do estado do Tocantins aí pertencia tudo ao estado de Goiás imagina o tamanho que era o estado de Goiás e aí 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 na época era Goiás e aí depois teve a emancipação do estado separação ali né e aí o Tocantins nasceu e as pessoas que viviam aqui que eram nascidas aqui que eram Goianas e permaneceram no estado e permaneceram no estado não passaram a ser Tocantins, será que passaram? é uma pergunta boa né e aí 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 um e aí e aí e aí e aí Ficar muito perto do caminhão, ele está jogando os resíduos da pista que está meio molhada, suja tudo para a brisa Ficar muito longe, pois Açada do caminhão, ele está jogando a caminhão, ele está jogando os braços, sim, mas Vamos lá. 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 Palmeiras do Tocantins aqui. Palmeirante é lá para frente. Palmeiras do Tocantins 27. Palmeirante é... Ficou para trás. Ficou para trás aí. Só inverti a... Só inverti a posição das cidades aí. Tem palmeiras e tem palmeiras. Vamos lá. 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 E daí lá na divisa lá eu vou gravar, mas vou gravar para postar no mês de março mesmo. Vou gravar para postar no mês de março. Até daqui a pouco. Fala galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse vídeo. No caso, no caso é lá para abril, né? Aí eu gravo a passagem, né? Sobre ali no estreito, né? Sobre o... No estreito ali, né? Vamos lá. 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 E o nome da cidade é estreito, né? Vamos lá. 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 É, pois é, é mesmo. Então, o próximo vídeo aí, no período de férias aí já vai ser no estado do Pará, né? Estado do Pará não, estado do Maranhão. Não sei se eu vou gravar hoje ou se eu vou gravar amanhã. Vai ser no estado do Maranhão. Sete quilômetros até a divisa. Agora tem dois postos fiscais para parar. Um aqui em Aguiar Nópolis e o outro ali no estreito. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Devia ser uma parada só, né? Limite de municípios, Palmeiras, Otocantins, Aguiar Nópolis. devia ser uma parada só, tipo assim, no estado que você está saindo, você carimbaria a saída do estado e a entrada no outro já, né? Fazia uma parada só. Igual é lá no... Na divisa lá do Sergipe com o estado de Alagoas. Por enquanto está assim, né? Mas com certeza não vai ficar assim. Mas deveria ser mais ou menos igual lá. Lá em Apropriar, né? Você chega ali no... Quem está saindo do estado do Sergipe, você para ali no posto fiscal, você vai lá e carimba a nota de saída do estado de Sergipe e a entrada no estado de Alagoas. E quem está vindo do estado de Alagoas, para ali para apropriar também e carimba a nota de saída do estado de Alagoas e a entrada no estado de Sergipe. Seria uma parada só. Seria bom demais se fosse assim. Ainda mais hoje em dia, né? Que é tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico, tudo controlado eletronicamente. Eu não me conformo nunca com isso. Mas tem que parar, né? Fazer o quê? Aqui é o pátio da Ferrovia Norte-Sul, perímetro urbano de Aguiarnópolis. O pátio Ferrovia Norte-Sul entra aqui, ó. A entradinha aqui, ó. O pátio Ferrovia Norte-Sul. O pátio Ferrovia Norte-Sul. Fátio Ferrovia Norte-Sul. Bem aqui onde esse caminhãozinho saiu Você sai pra esquerda aqui Você acessa a BR-230 Não aqui né, ali ele vai entrar no pátio do poço Mas também dá pra entrar por ali Aqui na verdade BR-230 que é a nossa esquerda A BR-230 pra quem não sabe é a Transamazônica E vamos parar no posto fiscal Eu já vou encerrar esse vídeo Na hora que eu estiver saindo do posto fiscal Ali eu vou iniciar o outro Que vocês já vão ter visto lá no mês passado O que eu acho legal, sabe o que é? O que eu acho mais legal É que eles querem fiscalizar São rigorosos na fiscalização Mas não tem um pátio decente Não tem nem espaço aí no pátio Você tem que esperar, liberar Pra poder entrar no pátio Enquanto isso forma a fila de caminhão lá atrás Mas não tem um pátio decente Sobre. E vamos lá E 우리 todos os screen будем Tipo assim né, os caras querem, exigem que a gente pare, para se submeter à fiscalização, mas eles não dão estrutura. Beleza galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui, daí a hora que eu estiver saindo, eu vou gravar o vídeo que foi postado lá no mês passado, tá bom? Tudo de bom, o Eterno abençoe, até mais.